Já é tarde, é quase madrugada eu não dormir Com você no pensamento a insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo Dos momentos que felizes nós passamos Se morres irá morrer junto comigo E ao dormir sozinha eu estiver em seus lições Abrace o travesseiro e pense em mãos Na impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já que eu vi posso sonhar Sentir as suas mãos da minha vaga Vivendo na paz desse amor Essa é pra moer o chifre, menino Como pode dois seres como nós viver assim? É louco por você, você por mim E agora tão distante sem amor Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando deste amor E ao dormir sozinha eu estiver em seus lições Abrace o travesseiro e pense em mãos Na impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já que eu vi posso sonhar Sentir as suas mãos da minha vaga Vivido na paz desse amor Vai, agora já que eu vi posso sonhar Sentir as suas mãos da minha vaga Vivido na paz desse amor Obrigado Obrigado Ali em cima, na suresta Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Um abraço especial Pra galera de São Paulo A galera do Ceará Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Amanheceste afinal Torturando este ser que te adora Volta Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti Tchê, 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 menino Essa é pra meu xip, papá Amor Fique comigo Amor, fique comigo Não me deixe agora Só me falta morrer Quando eu ouço você dizer que vai embora Pensar em me perder Pensar em me perder Para mim é um castigo Eu só sei lhe querer Preciso de você Amor, fique comigo Não quero seu adeus Não quero seu adeus Te peço piedade Pro meu coração Que vai mergulhar No mar de solidão Na triste ausência Dos carinhos seus Eu lhe considero Mais feliz dos homens Ter você comigo Você é meu mundo É um ar que respiro Querida, eu não aceito o seu adeus Tchê, 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 menino Amor, fique comigo Não me deixe agora Só me falta morrer Só me falta morrer Quando eu ouço você dizer que vai embora Pensar em me perder Para mim é um castigo Para mim é um castigo Eu só sei lhe querer Preciso de você Amor, fique comigo Não quero seu adeus Te peço piedade Pro meu coração Que vai mergulhar No mar de solidão Na triste ausência Dos carinhos seus Adeus Eu me considero Mais feliz dos homens Ter você comigo Você é meu mundo É um ar que respiro Querida, eu não aceito o seu adeus Eu lhe considero Mais feliz dos homens Ter você comigo Você é meu mundo É um ar que respiro Querida, eu não aceito o seu adeus Oh, paixão, menino! Oh, paixão, menino! Senta aqui Senta aqui Preciso falar sério com você Não quero deixar para outro dia Só quero que você diga a verdade Se ainda me ama Se ainda me ama Então por que que a gente briga tanto assim? Então por que as vezes você chora E diz que vai embora? E agora E agora Que vou fazer sem ter os seus carinhos Eu sei que vou sofrer Ficar sozinha Eu sinto que é o fim da nossa história Meu amor Pra que brigar? Você sabe que eu te amo Senta aqui Senta aqui Preciso falar sério com você Eu sei Não quero deixar para outro dia Só quero que você diga a verdade Se ainda me ama Então por que que a gente briga tanto assim? Então por que as vezes você chora E diz que vai embora E agora E agora Que vou fazer sem ter os seus carinhos Eu sei que vou sofrer Ficar sozinha Eu sinto que é o fim da nossa história E agora Que vou fazer sem ter os seus carinhos Eu sei que vou sofrer Ficar sozinha Eu sinto que é o fim da nossa história Eu sinto que é o fim da minha Bora te ver sucesso menino Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito, vem ouvir meu coração Ligar qualquer casal que ama briga E não é por uma intriga que se acaba uma paixão Você já fez as mal e põe lá fora Diz que agora não tem volta, nosso amor tem que acabar Te juro, não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas te peço amor, não vá Brigue comigo, mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo, mas não vá amor Brigue comigo, mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo, mas não vá Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito, vem ouvir meu coração Brigar qualquer casal que ama briga E não é por uma intriga que se acaba uma paixão Você já fez as mal e põe lá fora Você já fez as mal e põe lá fora, diz que agora não tem volta, nosso amor tem que acabar Te juro, não mereço esse castigo Pode até brigar comigo, mas te peço amor, não vá Brigue comigo, mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo, mas não vá amor Brigue comigo, mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo, mas não vá Brigue comigo, mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo, mas não vá Brigue comigo, mas não vá Brigue comigo, mas não vá Depois de tanto amor, você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar, que foi tudo engano Depois de tanta luz, eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar que já não te amo? Que já não te amo Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Depois que eu descobri o quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você, em teus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse num papel E voar longe, vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Depois que eu descobri o quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você, em teus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse num papel Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão? Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim, essa saudade, essa paixão? Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Só vou te esquecer, depois que você matar meu coração Se o corpo é uma fonte Se o corpo é uma fonte De desejos Me fascina com seus beijos Tudo que faz Lembrar você Te vejo Em meus sonhos Um pensamento Não te esqueço Um só momento Este amor Este amor Que me faz Sofrer No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito seu nome Distante assim É tão ruim É tão ruim Isso me dó Demais Preciso tanto Do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim No meio da noite Uma dor me consome Eu grito seu nome No meu desespero Eu grito seu nome Distante assim É tão ruim Isso me dó Demais Preciso tanto Do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Nem Nem Pois Tem um amor Teu amor é uma semente O meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Aline Silva, na Cereza O sol chegou Tão atrevido Penetrando na coxina Eu posso ver Todo seu corpo descoberto linda, linda E uma vontade Me queima todo Me pedindo pra ficar Faz um relógio Logo desperta Tenho que trabalhar Me aproximo Ponho meu corpo No seu corpo devagar Suavemente Beijo seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou sair De deixar aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sou Sofro Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor No retrovisor Eu vejo Seu rosto Seu rosto No seu corpo No seu corpo No seu corpo devagar Suavemente Beijo seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou sair De deixar aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sou Sofro Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor Eu vejo Seu rosto Tanta vontade De voltar E te amar De novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Quem é você Que me escreve Cartas de amor Que simplesmente Me enfeitiçou Mas nunca quis Se identificar Quem é você Quem é você Que toda noite Liga pra mim Que me faz Que me faz jura De amor Seja quem for Quero saber Estou apaixonado Por você Estou apaixonado Por você Paixão bandido Identificar Por dinheiro Que me faz jura Que me faz jura Que me faz jura Que me faz jura Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Por você Estou apaixonado 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 Lobo na estoura Estou apaixonado 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 E cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passa Levo alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Molha o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segurar nas rédeas do poçante Lobo na estrada, feira no volante Louco, apaixonado, mais que viajante Minha vida é igualzinha Minha vida é igualzinha Minha vida é de um peão Também tem saudades no seu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Minha vida é segurar as rédeas do poçante Lobo na estrada, feira no volante Lobo na estrada, feira no volante Lobo, apaixonado, mais que viajante Minha vida é igualzinha Minha vida é de um peão Também tem saudades no meu coração Onde vai seu cavalo, vai meu caminhão Aline Silva, mais ser esta Brigadou Mais uma pra vocês Eita, paixão, menino Por que você sempre me deixa tão triste assim? Por que você sempre quer me destruir? Essa paixão marcada dentro do meu peito Você me disse que não tinha jeito Por que você quer acabar comigo? Por que você sempre destrói o meu coração? Me deixando assim, nesta solidão Você não sabe o mal que me faz Eu só me cansei É ódio demais Não quero deixar Esse amor pra trás Vem aqui, venha logo Vem ficar comigo Eu só me cansei É ódio demais Não quero deixar Esse amor pra trás Vem aqui, venha logo Vem ficar comigo Por que você sempre me deixa tão triste assim? Por que você sempre quer me destruir? E essa paixão marcada dentro do meu peito Você me disse que não tinha jeito Por que você quer acabar comigo? Por quê? Porque você sempre destrói o meu coração Me deixando assim, nesta solidão Você não sabe o mal que me faz Eu já me cansei, é ódio demais Não quero deixar esse amor pra trás Vem aqui, venha logo, vem ficar comigo Eu já me cansei, é ódio demais Não quero deixar esse amor pra trás Vem aqui, venha logo, vem ficar comigo Eu já me cansei, é ódio demais Não quero deixar esse amor pra trás Vem aqui, venha logo, vem ficar comigo Eu já me cansei, é ódio demais Não quero deixar esse amor pra trás Vem aqui, venha logo, vem ficar comigo Eu já me cansei, eu já me cansei, é ódio demais Eu já me cansei, eu já me cansei, é ódio demais